O Alberto aqui que é o maestro do elói grande, a gente vai chegar agora pra fazer onda lá com o Carveiro, o pessoal comendo, certo? Uma maconha, boi, uma bonha aqui na sua vida, ele veio, ele propõe, certo? Ah, bom, vaza-puma aqui, o Jagson, Jailson, o namorado do júri, não, não é namorado do júri, não é porra nenhuma, velho. Aqui, na bateria, o melhor baterista aqui do Guar Marra, filho do cara do Maneca, conheceu o cara do Maneca, conheceu o cara do Maneca, conheceu o cara do Maneca, e conheceu o cara do Maneca, e conheceu o cara do Maneca, e conheceu o melhor perdocionista aqui do Pará, que eu vou lá do Maneca, o Taral, não tem convidado pra ir em seu banho, o Taral, certo? Olha o mascotezinho nosso aqui, filho do... do tio. Arroca, eu amo o mascotezinho! Arroca, eu amo o mascotezinho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?